Bom, eu não fui zagueiro, mas enfrentei grandes zagueiros e joguei com grandes zagueiros. O mais importante que a maioria deles falava é que o zagueiro não pode ter medo de levar drible. Isso acima de tudo. Daquele que tem muitos zagueiros que se vê um atacante com a bola, ele vai recuando, vai recuando. Tem que ir para o combate. Então vai para o combate, vai para a marcação. O importante é o quê? Não deixar o atacante virar quando você está marcando, para que ele não... Normalmente os atacantes são mais rápidos, mais habilidosos que o zagueiro. Então se você deixar ele virar e partir para cima, é complicado. E outra coisa, colocação. É importante ter uma boa colocação para que você possa, no momento que vem a jogada, você estar bem colocado na área para os cruzamentos e tal. Outra coisa, muito boa impulsão. Velocidade e impulsão. Tem que ser rápido. Porque às vezes você tem, no espaço curto de tempo, o atacante vai dribla e você tem que sair, tem uma boa arrancada. Então você tem que ter essa arrancada, essa velocidade e impulsão. Hoje se joga muito bola na área. Então você tendo uma boa impulsão, a possibilidade de você cortar essas bolas é muito maior. Alô galera do canal Zico 10, aqui está falando o Thiago Coimbra, filho do Zico, ex-jogador profissional. É um prazer aqui. Hoje estamos fazendo um tutorial de zagueiro. Nós estamos tendo a honra de receber a presença do Fernando. E aí ele vai falar um pouquinho para a gente de como é ser um zagueiro. Ser zagueiro é você ver o jogo de trás, ter uma responsabilidade muito grande com a organização do jogo, organização da sua equipe. Estar sempre atento. De preferência, ficar poucas vezes com a planta do pé toda no chão, o zagueiro tem que jogar na ponta do pé. Ter uma boa impulsão, ter uma boa atenção com relação às coberturas, cobrir os espaços. Enfim, estar sempre atento ao jogo. Quanto mais atento o zagueiro estiver, menos surpresa ele vai ter durante o jogo. Não é o teu caso, que você tem um bom tamanho grande, mas o que você acha em relação ao tamanho também dos zagueiros? Hoje está se mudando um pouquinho esse mito. Necessariamente o zagueiro precisa ser alto? É. Na minha opinião, nunca precisou ser tanto. O cara que eu mais admiro na posição não é tão alto, que é o Juan. O próprio Thiago Silva é um cara que eu admiro. Mas alguma coisa tem que ter a mais, né? Você pode não ser tão alto, mas você tem que ser mais rápido, tem que ser mais técnico. É onde esses caras ganham mais notoriedade. E hoje em dia aqui o futebol precisa de um pouco mais de disposição. Antes o zagueiro não se expunha tanto com relação a espaços para trás. Hoje em dia você tem que empurrar a equipe para frente, você tem que saber controlar bem o bote, saber controlar bem os espaços. Você tem que estar muito bem atento às coberturas, e você tem que ser muito bem coberto pelo seu companheiro ou pelo próprio lateral. Tem que estar bem atento à sua posição, porque quando o time está bem engrenado ali atrás, bem organizado, os volantes, o meio campo está bem organizado com relação à linha defensiva, o zagueiro está bem protegido e corre poucos riscos, como ele corria antigamente. É bom frisar que o futebol hoje está em um patamar tático, pelo menos no Brasil, mais avançado. O que não tem mais aqueles mano a mano que você tinha, que você saia na lateral para caçar atacante rápido, e que é óbvio que você vai ter desvantagem, porque os caras são muito mais rápidos que você. Então agora vamos demonstrar para vocês algumas situações de jogo que a gente está falando aqui. Vamos mostrar a situação aqui, acontece obviamente muito no futebol, eu vou simular um pirrô, um centroavante, o Fernando está aqui fazendo a cobertura e me marcando. Então o que a gente vai simular? A bola vai chegar em mim, obviamente ele tem algumas opções, e aí ele pode falar até melhor de como ele cerca sem fazer a falta em mim. Quando ele de repente pode ter uma visão que é arriscado, mas ele pode falar melhor de antecipar, mas aí ele pode ter o risco de dar errado e não conseguir antecipar, e tem a situação também de quanto esse pivô vai se deslocar. Como a bola foi passada de muito próximo, é muito perigoso eu tentar antecipar, porque se a bola vem numa força boa e o Thiago tem um bom jogo de corpo, ele me tira e ele não me tem mais aqui entre o gol e ele. E fica mais difícil. Por isso que quando tem esse passe muito próximo, o atacante é muito forte, tem uma boa proteção de bola, protege, dá um braço de distância para ele, está sempre atento, procura não fazer falta, que falta aqui é sempre perigoso. e você está muito atento, porque caras muito fortes, eles giram muito bem. Se você colar aqui nele, ele pode girar em cima de você. Puxa para cá, cabeça. Acabou. Você não pode estar desatento a dar o teu corpo para ele. O atacante que tudo o que ele quer é ter o teu corpo atrás dele, para ele ter uma base e poder girar em cima de você, para fazer esse pivô. Então, nós vamos fazer agora uma simulação da antecipação de quando o Fernando, como zagueiro, vai antecipar. Ele vai falar um pouquinho para vocês. E outro detalhe, que é sempre importante, como nós estamos falando para você que quer ser zagueiro, zagueiro, obviamente, existem dois zagueiros, às vezes até três. Então, dois zagueiros, que é o tradicional, direito da esquerda, ele está me marcando aqui, mas o companheiro dele, né, Fernando, se ele não estiver alinhado, isso é o mais importante, porque aí um bote errado, não é só o bote dele, é essa cobertura. Ele tem que saber, ele tem que estar em sintonia com os laterais, principalmente com o zagueiro, entendeu? Esse volante que está acompanhando um passo de um meia, se ele não acompanhar, pode deixar, ele pode dar um bote errado e largar esse aqui, ou ele, se ele largar esse aqui, o de trás tem que estar, então essas coisas, posicionamento de zagueiro, tem que estar sempre alinhado com o seu companheiro de zaga, né? E outra coisa, para antecipar, procura sempre antecipar por dentro. Porque você está sempre se colocando entre o gol e o atacante. Se você antecipa por aqui, ele está na perna para fazer o gol de frente para o gol. Você tenta sempre antecipar os caras por dentro do campo, do que por fora. Fernando, existe alguma diferença do canhoto e destro em relação aos atacantes? A diferença vai ser sempre o lado que você vai antecipar. Mas claro que você... Vai tentar tirar o dele forte. Você vai tentar tirar o forte dele. Mas, pelas dimensões do campo, mesmo o cara sendo canhoto, é melhor você antecipar por dentro, porque mesmo ele indo para lá, ele tem menos ângulo para chutar do que para cá. Quando ele vem para dentro, o ângulo dele de finalização é muito maior do que ele saindo para o lado do campo. E isso, mesmo que seja a perna boa do cara, dificulta e facilita um pouco para o goleiro. Nós vamos fazer agora uma simulação de antecipação. Beleza? Você viu como ele veio por baixo, como ele antecipou, né, Fernando? Ele já estava ligado no passe e o que ele falou da dica que ele deu de vir por dentro, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer a simulação. Eu vou simular como se fossem esses jogadores que jogam aberto hoje em dia, né? Então, eu vou simular que eu seja um extremo pela esquerda, né? Podemos exemplificar o Bruno Henrique do Flamengo, jogador de velocidade. E aí, o que acontece? O zagueiro, a gente já simulou o pivô, né? E aí, o que acontece? Às vezes, ele vai ter que sair na cobertura do lateral. Se chegou um bom passe, um meia inteligente, meteu essa bola por trás do lateral, o zagueiro vai ter que sair no mano a mano. Vocês sabem, hoje em dia acontece no futebol, é muito a questão de mano a mano. Então, o Fernando vai simular e vai falar pra vocês como o zagueiro deve se comportar nesse momento, que é um momento perigoso, é um momento onde o jogador, teoricamente, é veloz aqui, está indo pro gol. E o que ele sugere fazer pra ele não fazer a falta, pra ele tentar tirar o cara de ir pro gol e tentar, obviamente, ou roubar a bola e fazer com que a cobertura dele, o outro zagueiro, o parceiro dele, chegue lá no cruzamento. É interessante, ó. Eu tô aqui, eu tô aqui. É interessante eu estar sempre, como eu falei, na ponta do pé, porque o Thiago é um atacante rápido, eu não tenho tanta velocidade assim. É importante eu estar na ponta do pé, dar o fundo pra ele, porque numa situação de contra-ataque, a minha equipe tá voltando ainda. O meio campo ainda tá vazio. Porque se eu deixar, eu sei que o pé bom dele é o de dentro. Se eu marcá-lo assim, ele vai jogar pra dentro e vai ter a finalização como primeira opção. Aqui não. Aqui eu vou tentar dificultar um pouco pra ele, mesmo ele já estando em vantagem, no mano a mano, dentro da área. No futebol de hoje em dia, os jogadores que jogam aberto jogam com o pé trocado, né? Hoje é difícil você ver um canhoto jogando aqui pela esquerda, que aí o Fernando, de repente, você poderia mudar o estilo dele de marcar. A gente pode exemplificar, por exemplo, o Sávio, que foi um grande jogador dos anos 90 e tal, que sempre ia pela esquerda. E aí pode ser o risco, agora o destro, ele já atirou pra perna ruim. Se fosse o canhoto, Fernando, você muda, de repente, o outro... E a grande maioria dos caras querem fazer isso. Tu vê poucos indo pro fundo. E esses que vão pro fundo também, levam vantagem. Porque, a gente tem assim, nas estratégias, o futebol é como se fosse uma guerra, né? Entre aspas. E quando você surpreende, seja na guerra como no futebol, você dá em vantagem. E essa surpresa de levar pro fundo, pega todo mundo de calça curta, como diziam antigamente. Se você é um cara que é destro, e eu dou esse fundo pra você, e você vai pro fundo com força, querendo ir pro fundo, vai me complicar bastante. Mas eu, me posicionando dessa forma, eu tenho que tirar o quê? Eu tô aqui pra tirar o gol. E você sabe que aqui no centroavante, você marcava, o botagueiro já tá ali. Já tá ali. E o gol, e se você tirar pra cá, a chance de fazer o gol é muito maior do que ali. Entendi. Entendeu? Porque a minha parada é com você, é um contra-ataque. A gente vai mostrar a atenção, né, Fernando, que tem que ter, seja no cruzamento de velocidade, cruzamento parado lateral, escanteio, né? Atenção nas coberturas do lado do campo, mais ainda. Principalmente depois que ultrapassa a linha da grande área, né, que passou, muita atenção, sempre de lado, o atacante, sempre, de preferência, tocando no atacante, quando se não puder, quando estiver em desvantagem, sempre estar na frente dele e esperar que a tua cobertura esteja aqui, porque, novamente, principalmente dentro da área, você tem que estar sempre na frente, um cobrindo o outro. E o último, do último pau, deixa ele sozinho, porque se a bola for mais longa, dá tempo de todo mundo girar e chegar. A gente tem que estar atento, mas a bola no primeiro pau, a bola mais rápida, na linha do pênalti, normalmente é o lugar onde os caras fazem mais gols. A gente tem que estar sempre atento naquele lugar ali. A bola vem do lado direito e você está com a perna da passada para atirar a bola. Você tem uma chance muito pequena de errar. Assim, mesmo você sendo destro, a chance de errar é muito grande. Entendeu? É bom estar sempre atento na perna da passada, seja daqui ou de lá. Olha lá. Já tirou o lado. Isso é importante. Olha o que ele fez. Essa jogada é legal. Porque ele tirou o lado, provavelmente do jeito que ele tirou aqui para mim, eu não vou triplar ele aqui. Então ele vai esforçar, eu posso dar de novo no lateral. Ele já protegeu porque a área também está congestionada. Eu tenho que estar sempre entre o atacante, a bola e o gol. E dificultar o máximo para ele. Ele de costas, ele de costas, não me oferece perigo nenhum. De frente já é outra coisa. E do jeito que ele me tirou, continua aqui, eu dominei para cá. Do jeito que ele continua, se eu chutar, vou chutar, ele vai bloquear o chute. E eu estou sempre... Ele vai bloquear o chute. E eu estou vendo a bola. Eu estou vendo a bola. Exatamente. Ele está me protegendo. Saber onde a bola está. Não adivinhar. Dentro da área principalmente. Não adivinha. Ó. Uma bola dessa, interessante, eu errei. É você dar continuidade a ela. Ela vem, já passou do meio do gol. Dá continuidade. Fala lá. Eu tirei para o centro do meio o círculo. É perigoso pegar um rebote de primeira, o cara acerta o chute daqueles que a gente vê de vez em quando e a gente toma o gol. Sai! Essa voz de comando de quem tira principalmente é importante. Porque tem vários perfis de atleta e alguns são muito auditivos. Quando você grita, ele vem contigo. Isso vem do goleiro também. É importante. responder a pergunta da Marina Andrade. Ela falando do tempo do carrinho que ela acerta, só que às vezes ela não acerta o tempo do cabeceiro. Importante a gente falar do carrinho também, né, Fernando? São movimentos totalmente diferentes. Lógico, um está no solo, outro está no arco. Zagueiro tem que dar carrinho só quando for extremamente necessário. Porque ele vai estar no chão e zagueiro no chão não consegue defender nada. O carrinho é só um recurso de preferência o último recurso possível. Enfim, mais ou menos isso. E aquele carrinho de frente a gente sabe que é temerário. Pode vir o cartão. Dá cartão até vermelho dependendo da altura que for dado. O carrinho legal pode ser, né? Porque é tido como legal entre os hábitos aquele carrinho lateral que você busca a bola ou que você vai travar um chute. E de preferência não fazer. E quando ela é só a bola alta, a bola alta você tem que treinar. Não tem o que fazer para você ter o tempo de bola. é repetição, é treinamento. Não sei, pega a bola, joga a bola na parede e cabeceia na parede, joga na parede e cabeceia. Se tiver alguém para jogar vai jogando, começa baixinho, reto, pá, pá, depois ponta do pé, ponta do pé, aí vai, depois saltinho. E sempre o braço te ajuda. O braço te ajuda. Não muito alto, pode tocar na mão, mas vai te dar uma proteção e te dar um pouco de impulsão para você chegar mais alto. Fernando, respondendo a pergunta do Fábio Victor, o zagueiro hoje pode ser considerado um construtor de jogadas? Construtor do jogo? O futebol moderno tem que ser. O zagueiro tem um pouco de diferencial para ele sobressair com relação aos outros. Para jogar num modelo de jogo mais moderno ele tem que começar a jogada. Claro que nem todo, nem todo mundo nasceu com essa qualidade para fazer isso, mas vou bater de novo. Repetir, treinar, fazer essa jogada várias e várias vezes, treinar como fazer, acho que dá para evoluir muito bem nessa posição. Agradecer, além da presença do Fernando, tive uma presença aqui, um auxílio luxuoso do Fernando Vanucci, que é nosso coordenador técnico da Escola de Futebol Zico X, foi auxiliar do meu pai na Índia, então ele deu um auxílio para a gente aqui na batida de bola, nos lançamentos, nos passos. Obrigado, né? Valeu. Sempre divulgar a nossa Escola de Futebol Zico X, temos aqui no Centro de Futebol Zico, Segundas, Quartas e Sextas, de 4 anos até 15 anos de futebol masculino, feminino, e temos franquias espalhadas pelo Brasil, então você que tem interesse de fazer parte do time Zico X, da metodologia Zico X, vamos botar o telefone de contato e falar com o Anderson Rosa. E aí, curtiu as dicas? Não esqueça de se inscrever no canal, canal Zico X. Obrigado, gente! Obrigado, gente!